O enxoval já estava quase todo pronto. Roupinhas, berço, carrinho. O sonho de ser mãe aos 48 anos de idade se aproximava cada vez mais. E foram meses imaginando ter a filha adotiva nos braços. Só que a menina nunca chegou. Ellen descobriu que foi vítima de um golpe. Meu sonho. O sonho que foi tirado de mim. E até as joinhas dela a gente tinha, né? O Hanna. Até nome ela tinha. Era o Hanna. E ele falou assim que o Hanna significava Deus é contigo. Você vê e não tem nada a ver. Ele falava assim que não podia falar português. Nossa, gente, ele mentiu demais. O que era sonho se transformou em pesadelo. Ellen foi vítima de um golpe. Ela acreditou na história de um homem que se apresentou como um jornalista influente que teria viajado à Ucrânia para trabalhar na cobertura da guerra. Ele contou a ela que várias crianças órfãs estavam sendo adotadas. E ofereceu para a vítima a adoção de uma bebezinha que teria perdido os pais durante o conflito. Ele chegou até mim como uma pessoa conhecida da minha cidade. Tivemos até alguns contatos, entendeu? E daí depois ele me ligou dizendo que ia para a Ucrânia. Viajou e eu sempre acompanhando ele. Ele sabia que eu queria ser mãe, entendeu? E nessa ânsia de ser mãe, de estar fazendo um tratamento aqui e tudo, ele me oferece essa possibilidade. Pela guerra, porque realmente tinha pessoas morrendo, tinham realmente pessoas adotando, que a gente via na televisão. Até o Brasil mesmo abriu portas para que as pessoas viessem. E eu acreditei nele. A Uli Rosa de Paula dizia que o processo de adoção estava avançado e que teria que pagar um advogado crâniano para cuidar da documentação. Ellen chegou a depositar mais de 10 mil reais na conta do golpista. Neste áudio, a Uli pede urgência na transferência do dinheiro. Se você puder se arrumar o dinheiro aí e já puder mandar tudo para mim, dar logo para esse advogado, aí a nossa moral vai crescer com ele, viu? E vou te falar, eu estou tão entusiasmado com essa menininha lá que na hora que liberar ela, assim, pode vir buscar. Porque tem um trâmite ainda dos documentos que entregou lá hoje, meu documento, né? Mas já está tudo certo. Nesta outra gravação, a Uli chegou a dizer que tinha acabado de se encontrar com a bebê. A menina, você acredita que ela riu para mim? Só que não pode pegar, não pode tirar foto, nada, sabe? Ela sorriu para mim, a menina, para Deus mesmo, né? Depois que descobriu toda a armação, Ellen procurou a polícia e denunciou o caso. Com medo de ser preso, a Uli chegou a pedir perdão para a vítima e disse que iria pagar todo o prejuízo causado a ela. Eu queria dar uma guinada na minha vida e para depois devolver esse dinheiro, é o que eu vou fazer, entendeu? É o que eu vou fazer. Nessa história toda, não tinha nada de Ucrânia. A Uli estava no Brasil. Ele foi preso no último dia 15 em Belém do Pará. Contra ele, havia um outro mandado de prisão também aberto. Inclusive, o golpista já tinha várias passagens pela polícia. Ele ostenta aí 26 prenotações criminais. A gente identificou aqui crimes de estelionato, seis passagens, homicídio, extorsão, ameaça, uma associação criminosa. Então, já são cerca de 26 passagens e agora é essa, mais um por estelionato. Ellen ainda sofre com tudo o que aconteceu. Está fazendo acompanhamento com o psicólogo e quase não sai de casa. Antes de toda essa história, ela fazia um tratamento para engravidar. O sonho de ter mais um filho, pelo menos por enquanto, não será realizado. Com esse trauma, eu não quero mais. Para mim, eu perdi tudo. Eu perdi a esperança. A única coisa que eu, o tratamento que eu quero passar é que Deus me liberte, né? Para me perdoar Ele no fundo do meu coração. E que Deus cuida dEle porque eu não tenho mais esse sonho. Foi Ele que tirou tudo isso de mim. Obrigado. Obrigado.